Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Beleza? Meu filho, você vai embora do meu time. Essa é a verdade. Primeiro oferta que tiver, piuuu. E quem saiu pro empréstimo agora? Tá saindo tanta gente do meu time, que já nem sei mais. Quem foi embora? Ah, foi empréstimo mesmo. Algum defensor da Silva e Donoville, que é que traz a Donoville. Ah, não quero ver os jovens promessas, não. Acho que eu quero ver nem quem é que eu comprar, né? Eita preula! A cena saiu 112 milhões, mano. Caracoles! Também foi pra 86 já. Sai por chegar. Deixa eu ver um zagueiro aqui. Ah, não. Tem muitos daquele jovem promessa, não tenho... De prontidão. Ah, não. Ahn. 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 e é acho que vou vender não cara vou segurar ele mais um pouco acho que vai crescer mais ainda vou te dar uma chance vamos lá caramba o campeão com time reserva mas já está morto mas consegue jogar dois jogos seguidos não talvez saqueiros o sábio quer jogar mas tem um nunes também né meu começar com nunes senão ele fica chateado aqui é o chances e o principal aqui eu vou começar a confundir vou deixar com a trova no banco e aqui os os atacantes sempre só que aqui no gol acho que vou botar aí não mas vou começar com ele aqui aí duranville mas e lu tem um ficha só tem paciente atacante eu a cabeça que está mais tristinho aqui o maio não acho que vai jogar hoje não tem que trazer se sabe aqui infelizmente um desses caras que não vou colocar no jogo tem que ficar o sabe simbora o palco tá pronto os artistas já se preparam daqui a pouquinho ao vivo pra você bora 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 eita ficou tudo preto mas que quando preta é esse olha no replay olha no replay foi uma enfiada de bola excelente com consciência perfeito a queima roupa não teve outra bola no fundo da rede gol de oportunismo e eu confirmo placar um a zero achei não foi campeão pela calabão cup na a primeira temporada acho que caiu nas quartas temporada passada foi fomos vice campeões e agora nova temporada tentar ser campeão e aí a nossa time tá jogando que tá em o jogo que vitória é um lá atrás do outro e olha se passei ele resolve sozinho que é o talento individual caio ribeiro exatamente talento e personalidade que golaço golaço mesmo em 2 a 0 no placar aí ferrou malmas pra ele interceptou bem o passe e aí ferrou boa goleiro caraca defesaça olha o caraca em o grande bebeto o rei do vôlei vai eu não passou descendo pra agora e o gol é e quanto time de segunda divisão é bem mais fácil não e e então olha toquei toquei primeiro olha de caraca O que não significa que era fácil Bateu muito bem na bola Tá ficando feio 3 a 0 Passou o partido pela marcação GOOOOOOOL Ah, como o jogador principal lá O atacante deu 3 assistências já 3, 4 Isso sim é uma goleada Linda jogada individual ganhou o campo Invadiu e marcou Liso, rápido, passar um sabonete no menino O sabonete no menino E aí teve tranquilidade para finalizar Belo gol Não perde a conta Goleada, 4 a 0 Ah, poderia ter chutado né Eita Não, dessa vez eu toquei errado Toquei de novo Caraca Hum Vem descendo em direção ao gol Toma a bola dentro da área Só que o meu cara É que a gente que não tem velocidade não Boa Hum Vai ficar mais pro outro Dá o bote Pra cortar o passe Beleza O árbitro viu a falta Ains Pega Se aquela hora eu consigo pegar mano Ia ficar lindo pra mim Caraca Já mexeu no time o técnico adversário mano Caraca Caraca Acabou o juizão Não? Dá bom então Se é o contrário E o juiz apita Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Que partidaça Ô Caio Vilane Que grande atuação dele hoje É a grande referência do time no ataque Verdade Bora botar o jogo A partir de agora Vamos nessa Começa o segundo tempo O jogo tá só pra um lado Até aqui Vilane Vamos ver se pinta alguma A reação do adversário É 4 a 0 Reagir a isso Não é fácil não Agora tá confirmado Aston Villa abriu os cofres E confirmou a contratação Achei uma boa contratação Vilane Caraca Passou pra todo mundo Atenção bateu Vá lá Anglo Corre Anglo Caraca E lá vem o escanteio na área Meu Deus Caraca Caraca E tentaram o contra-ataque E tentaram o contra-ataque Escanteio Beleza Escanteio confirmado O cara tá tendo vários Porque a mão Dora pra capturar Em Mas tá uma hora Que tá Bans Caraca 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 Mas beleza Hum Ficou na marcação Ah Tem espaço pra encaixar o contra-golpe Atenção Era bom o contra-ataque Eles perdem a bola Beleza Futebol ao vivo É como a E.H.V O futebol na sua casa Ah Forçou demais Ah Loco Não esperava esse gol não Ele tá voando Segundo no jogo Esperava esse gol não Tá aí o replay Passou como quis pela marcação E aí Ele não se intimidou com a marcação não Finalizou e mandou Chutou bem ainda Chutou bem ainda O ataque eu vou mexer todinho Isso é Óbvio Óbvio Nunes já com a esquerda também Testar o Nunes na esquerda E aqui acho que o Sabe O Arush Vai jogar um pouquinho Vai Restante vou deixar 5 a 0 no placar Que pancada Boa Boa A carinha Só corre Carinha Atenção direto Aqui tem gol É Esse gol Ele tem Ela cata Tudo Ah Passou Beleza Eita Falta Ajudão Vai avançando bem E o passe não chega Por pouco É só arremesso Boa Magilu Boa Boa Caraca Caraca Eu vi essa bola dentro do gol O quarto árbitro sobe a placa Tem mudança Quarenta do segundo tempo Boa 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 Ah, eu acho que o cara ia vir para a esquerda, então eu vou dar um chutão para ver se consegue fazer com a cor do ataque que vai acabar o jogo oi tá pra lá o time atropelou hoje foi um placar elástico grande exibição no mata-mata a verdade que bom que bom ele foi fundamental para essa vitória de hoje vilani fez dois gols importantíssimos para ajudar a construir a vitória do time essa amiga fez dois gols e três existência vou dar uma olhada nele desempenho aqui ó e aí eu fiz três também mas ele não foi perfeito participou dos cinco gols dois gols e três existência aí sim e aí ah foi uma moto que devemos fazer em todos os jogos ótima atuação isso vai ser tudo, obrigado nossa ruim o de rs 26 anos não vai muito a pena não eita, quero contratar o meu goleiro não, por enquanto não e o rato sai fora, gente para de tentar contratar o cara beleza, dia de jogo e ele levar o bob vou delegar primeiro só para ver se eles cobram essa oferta e vamos jogar contra o Chelsea que ainda não ganhou estamos em sétimo mas porque a gente tem um jogo a menos se a gente ganhar deixa eu ver temos cinco de saldo acho que vira líder acho que pula para a liderança só os últimos time que tem esse aí ah, não tem o Arsenal também, o Arsenal está perto da zona também, caraca não tem o himó acho que pode afundar um pouco mais o chelsea nos acham achamento esperando dois dois diferentes já cai para 195 que eu acho muito difícil desempatar literalmente o golfe vai simbora nosso primeiro cliente de jogo na premier league escala com a dois zagueiros o ponto pé inicial e tá a chance tá cansado vamos fazer o maio temos ataque descansadão aqui coloca ele e o cole eu gosto muito de escolher é isso jogar partidinha olhos todos voltados para essa figura aí 24 gols nos últimos três jogos média fantástica e hoje jogam que você não pode perder com bola começamos mais uma transmissão aqui daí é esporte esperamos um grande jogo de futebol eu sou o gustavo vilani estou acompanhado por caio ribeiro nos comentários emoções da premier league ao vivo vamos acompanhar os lances do futebol inglês sabe uma coisa que eu não percebi nenhum time tentou me contratar um jogaço o jogo é com o apoio da torcida nem oferta de outros países nos dois primeiros jogos caraca ou a goleiro e boa goleiro boa gosta a correr o amor coco não tem muita velocidade da meu filho que bom que bom eles encaixaram contra-ataque muito rápido a defesa estava desarrumada e olha que a marcação estava em cima mas ainda assim a finalização saiu perfeita o seu perfeitinha o jogo tchau se toca boa 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 bom 1 eu tava muito perto faltou calma para fazer o gol e esse gol daria muito mais tranquilidade para o time caraca é até uma forçadinha naquele toque, mas beleza ah tá o Artur aqui, eu esqueço que não é pra tá mais o Artur o cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo o Artur tava muita bola nas costas boa ah, virei na hora errada pressão, o ataque sobe o arturismo pode ser levado em cima do seu site, obrigado por sua cobertura cruza pra trás, vem perigo peraí, escanteio o arturismo de sair é escanteio eita, vou olhar pro... caraca é sensacional porque a cabeçada foi muito bem feita defesa com grau de dificuldade altíssimo o caraca e esse é como mais de cabeça olha e olha a marcação alta em 1 e aí era aí a 15 de caracas conseguiu do toquinho na bola que você tem que ficar com ela cochilou o cachimbo caiu foi fraco toque para o merce irai eita valeu eita a equipe disse gol cara e esse é um pouco a bola não é caraca está fazendo uma pressão no tchau semana a bola não tá dando trabalho para a defesa o escanteio batido o hum alivia defesa afasta dali caraca a bola é da defesa atenção aí ferrou o contra-ataque protege tem marcação desarmar bem sem falta na área e lá o coco passou para quem boa boa gente boa ó fazendo comemoração do cr7 ele fez comemoração do cr7 ano que isso é se e aí o lance de novo estava de frente para o crime chegou mandando para o gol muito oportunista a copa na direita de novo mas estava muito bom para a direita e esporte se informa 2 a 0 no placar e daí o apito final do primeiro tempo vamos para o intervalo e simbora na primeira etapa deu ruim para o gelson já temos bola rolando no segundo tempo com muita coisa para acontecer ainda quero ver a 1 se é vai bem desarma na defesa não dá pra perder a bola e não aqui no meio não ainda cara estava muito longe desarma mata o ataque o atua eita preloca me levou pra longe que isso que presentaço para a torcida vilane e sobe a placa teremos mudança boa atenção cruzamento para trás número a a do impedimento do lance voltava da posição irregular para morrer de repente leva um mês cairo só de frieza para esperar o momento certo de fazer o passe acabou se precipitando teve passo o reporte segundo tempo 15 minutos temos pelo menos mais 30 com bola rolando olha só pra fazer vem pra fechar o chute a batona bandeirinha e ficou o cara tá bom vou fingir que acredito a 15 e aí ó lembrete pra quem curte futebol na e aí teve o próximo jogo da equipe quem gosta de futebol não pode perder lugar eu tô animado a tentou derrubar o mestre mano boa progressão no ataque é agora pra fazer caraca que isso mano dá pra acelerar a armar o contra-ataque atenção o contra-ataque avança é mas eu tinha aqui ó eu vou achar o maio vai pegar um pouquinho também o mal a bola vai direto pela linha de fundo é tiro de meta e aí esportes ao vivo informa boa passados o cara a ca o goleiro o goleiro começa a pegar tudo esquece o goleiro começa a pegar tudo esquece o trabalho a cabeça é que ele ficou em cima da bola não pegou tá bom e aí tem tudo para ser um jogo movimentado são dois bons times o balan a bola interceptado tiel se perde a posse boa e ele invade sozinho o alô começou de neném praticamente para garantir a vitória 3 gols 3 1 2 3 de vantagem já na parte final do jogo ficou cara a cara chamou a responsabilidade não se intimidou o gol de novo pra você gol de oportunismo de quem tem intimidade com as redes ai meu deus boa o espelho é alguém aparecer ninguém apareceu para chutar né tá aí o apito final fim de papo e três pontos em casa para comemorar esse grupo está em estado de graça vilane com o futebol que estão jogando parece até que é fácil conquistar três vitórias em três jogos não pode empolgar entrar de salto alto porque não tem nada garantido o destaque e atuação individual caiu foi muito importante para o time nessa vitória vilane a cobrança é sempre alta e hoje correspondeu em campo ajudando o time a construir o placar que bom né e aí beleza último dia de transferência é só um momento de tempo e aí 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 então mais preparados Não há mais perguntas. Obrigado por seu tempo.